Aconteceu na manhã de ontem, domingo, um assalto à mão armada numa mercearia na localidade de Alto da Glória, Cidade da Praia. Os assaltantes fizeram reféns, algumas pessoas que estavam no interior da mercearia. Hoje, enquanto a nossa equipa de reportagem estava no terreno, averiguar o caso. No local ainda estavam presentes alguns elementos da polícia judiciária. Miguel Pereira, proprietário da mercearia assaltada, diz à nossa equipa de reportagem que lamenta o sucedido e salienta que o que sobra é o sentimento de insegurança. Miguel afirma que esta onda de criminalidade na capital do país deve, sobretudo, à morosidade da justiça. Claro que sim, porque o tribunal deve fazer melhor, deve ser mais rápido e disposto para dar uma pena. E aqui está mostrando que o tribunal tem mais capacidade para fazer julgamento sobre o que é marginal, que está na rua ali, porque uma pessoa que está tendo a ser vírus, ele passa o mais de preso. E quer vir a ser na rua para fazer aquela coisa ali. Hoje é na minha loja, amanhã é naquela outra assim lá. Assim não está se sentindo inseguro. Os dez funcionários que sofreram assalto e que foram reféns deste mesmo assalto contam-nos como tudo aconteceu e apelam a mão dura da justiça neste e noutros casos de assaltos que possam surgir. Estava lá de dentro, aquele indivíduo chega, entra, fica na bebida, solta a procura, procura. Hoje é uma estada diferente, meu pai é móvel em frente, manda a minha esposa mensagem. Logo ele começa a dar a garrafa na minha colega de trabalho, não vai ficar tudo lá fundo, acho que o senhor sei fechar no porta lá, e fica conosco lá de dentro, até derruma a loja, até agrede a minha colega de trabalho, que fica com um pequeno ferido no abraço. Depois, logo a polícia vem chega, eles vão entrar lá de dentro, tudo com pânico, com medo. Eu saí no fundo, eu vim ouvir revolucionários de frente. Quando eu saí, quando eu tento sair, eu vou muitas vezes. Não é outra coisa que os clientes saím de dentro, eu vou funcionar, eu vou tentar socorrer dentro lá. Quando eu tento sair, quando eu saí, eu acho que a minha colega, eu não luto com aquele acertante de frente ali. Eu luto com ele, eu não consigo capturar ele. O cara vai ficar ali, lhe fundindo conosco, onde que estava. O cara vai vir para uma porta lá, para não tentar tratar e pegar, quem vai sair, o cara vai sair. O cara vai vir para uma fratura aqui, mas vai vir para uma unha, vai vir para a píama. Mas, eu tento evitar aquilo lá, não pegue em uma porta, não tentar tentar, vai vir para a píama, não quer deixar sair. Um dia um indivíduo deixou na taxa e entrou para dentro. Um dia ele colocou alguma coisa no lado. Chegou para ele, pediu licença. Se eu vira assim, pediu licença, eu meti a máquina lá. Na sala é o fim, porque eu pedi ele compre, não é uma garrafa, não passam para o preço, então não dá mais um, não passam para o preço. E então não sei, vai para o meu comando na taxa, então não entra. Então não pedi, eu põe uns quatro garrafas, põe no balcão e foi para fazer conta. Naquela hora, eles pediam uma roda na rua, eu não sei para o meu pai. Quem também mostrou-se preocupado com a onda de criminalidade na cidade da praia foram os comerciantes. É o caso da senhora Carolina, comerciante da mercearia assaltada neste domingo. E é, está preocupante, como é de, às vezes, o tamanho do nosso filho para a loja, ela se quer do bem, o bandido está ataca, e ali é boa loja, este é um bom produto, este é bem de um bom preço, então ele fica triste o que aconteceu com essa área, porque está prejudicando conosco tudo. E imagina, um gocinho livre, o tamanho do meu filho para a loja, a minha mãe, a minha mãe, a minha mãe, a minha mãe e a minha cunhada, quando está bem, o lado do meu bandido está dentro de loja, com o ministro dentro de loja. Eu estou bastante preocupado e triste, porque o gocinho próprio me, praticamente, ainda bem loja a mim. De recordar que esta mercearia já teve tentativa de assalto, porém, este domingo foi a primeira vez que conseguiram assaltar a mão armada.